E você não tá nem um pouco de nervosinho? Eu não! O que é essa costura? Você tá fazendo roupa agora? A gente tá tendo uns pontos de luz na coleção e a gente precisa... Porque ela tem uns gráficos que podem dar essa ilusão que ela tá meio flutuando, entendeu? Entendi. A gente precisa desse refletivo aqui, nem esse da saia de baixo que vai mexendo por cima e só vai aparecer a luz daí, não. E eu preciso costurar. Entendi. Isso aqui é feito como? Entra numa máquina, isso aqui é a base? Isso é uma técnica que chama intásia, na verdade. Que você consegue trabalhar com cinco cores ao mesmo tempo, entendeu? Sem ter a parte de trás que faz todo um trançado, então fica mais limpo. Entendi, mas começa por isso e tudo tem... Não, cada coisa é uma textura. Exatamente, mas você consegue trabalhar com cinco tipos de fios ao mesmo tempo na mesma volta, entendeu? Entendi, eles emendam sozinho entre eles, que maravilha, né? Tá lindo! Você viu como que tá? Mas dá pra ver mais ou menos pela foto assim... E esse aqui é um tricôzinho normal, né? É... É... É de seda? Ele é de... não, ele é... Cachimiri lã. Cachimiri lã. É... É da lorupiana, italiana, que a gente usou essa coleção dos nacionais... Você quer tricô também, Lucas? É... É um buclê de neoprene. É um buclê de neoprene. É um buclê de neoprene. E esse? É um buclê de lã, né? É... Com neoprene também. Você quer que... Opa!